Fala nação, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre essa partida do CSA contra o Muricy amanhã pelo jogo de volta aí da Copa Alagoas, né? Semifinal. Preciso de novo reiterar aqui a importância dessa partida pra que o CSA chegue na final, vença essa final também e possa disputar uma vaga na Copa do Brasil da próxima temporada. É importante demais pra gente conseguir isso, pra que no próximo ano a gente já tenha algum recurso a mais entrando pra o CSA no começo aí da temporada, tá certo? E também precisamos aí também pra que o nosso treinador tenha aí esse jogo também como mais uma partida preparatória pra que o CSA possa disputar a Série C. Então é mais um momento em que o CSA e o novo treinador, nova comissão tem pra observar esses jogadores aí e identificar aí as necessidades do time, né? Os pontos fortes e pontos fracos do time do CSA, certo? Tô de volta depois de um breve susto aqui em casa, né? Minha esposa tava na cozinha, caiu um copo no chão, quebrou lá, fui lá ajudar ela a limpar. Enfim, tamo de volta aí, já deixa o like aqui nesse vídeo, né? Se inscreve aqui no canal também pra fortalecer nosso trabalho e a gente seguir crescendo cada vez mais aqui dentro do YouTube, beleza, galera? Então vamos lá. Depois de uma partida de ida decepcionante aqui em Maceió, o CSA vai jogar fora de casa, o que já traz muita apreensão no torcedor, né? Pelo nível de futebol apresentado, a queda de rendimento no segundo tempo e o time dando uma entregada gigantesca, né? Nessa última partida. Alguns pontos aí que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir, ficam nítidos, né? E eu acho que o treinador pode ter observado isso nesse primeiro jogo, certo? Então, pra gente poder falar das alternativas que o CSA deve ter, vamos falar dos jogadores que foram relacionados. Porque o CSA divulgou a lista dos relacionados hoje, são 22 jogadores. Fernando Castro e Pedro Filho são os dois goleiros. Fernando Castro que sentiu ali no último jogo, né? Talvez ficasse até de fora dessa partida. Aí a gente estaria lascado, né? Com apenas o goleiro lá do sub-17 à disposição. Mas o Fernando Castro vai pra esse jogo. Não sei se ele vai ser o titular ou se tá lá só de resguardo, né? Pra se precisar. Mas ele foi relacionado pra essa partida. Na defesa, a gente tem Almir Luan, Eduardo Biasos, Denilson e Wellington Carvalho. O retorno aí do Wellington Carvalho vai ser importante pra gente também. Eu acho que a gente teve uma dupla de zaga que acho que foi até, de certa forma, bastante insegura com Almir Luan e Biasos, né? Então, o Wellington Carvalho, como se não me engano, ele joga mais do lado direito, né? E quem joga pelo lado esquerdo é o Eduardo Biasos. Então, eles dois devem ser a dupla de zaga titular, né? O Wellington Carvalho chega aí pra dar um pouco mais de segurança pra esse sistema defensivo. Mas o Eduardo Biasos, ele é um dos caras que tem trazido um pouco dessa insegurança também, né? Principalmente com a bola no pé, né? Ele até é um cara que faz participações boas no jogo. Só que, em diversos momentos, ele é um cara que acaba perdendo muita bola. Desperdiça demais as posses de bola que o time tem. E aí, ele precisa começar a fazer um pouco mais o simples. Ele, às vezes, quer carregar demais. Quer arriscar um passe um pouco mais difícil. E acaba desperdiçando a posse de bola. Então, ele precisa ser um cara que faz o mais simples, né? O mais básico, pra evitar tá errando tanto. Nas laterais, a gente tem o Eric, lateral direito titular desse time, né? Kevin também foi relacionado. Eduardo e Lucas Marques. O Eduardo não devia nem ser relacionado mais, né? Depois da papagaiada do jogo passado. E o Lucas Marques é titular. Mas o Lucas Marques, ainda assim, também, ele é bastante limitado. Então, a gente já tem aí um ponto em que a gente vai precisar buscar contratações. O Lucas Marques, ele é bastante esforçado. A gente tem que reconhecer isso dele. Mas ele é um cara que demonstra limitações técnicas, tá ligado? Mas foi nítido que a entrada do Eduardo, o time cai demais de rendimento. Então, pra mim, o Lucas Marques ainda é titular. Lucas e Eric são os dois titulares, na minha opinião. No meio do campo, a gente tem Juninho Valora, Jean Kleber, Marlon e Pedro Favela. Eu acho, cara, que a dupla titular seria Juninho Valora e Pedro Favela. Mas o Marlon tem sido utilizado aí pelos treinadores que passaram aqui no CSA, né? Ele foi titular com todos. Então, não acho que ele vai perder esse posto agora. Mas eu acho que esse treinador pode tentar essa modificação, né? E até o Pedro Favela pode ser também uma alternativa pra jogar lá na lateral direita. Quando o Caí, fisicamente, o Lucas Marques, né? Coloca ele lá, ele já jogou. Não fez uma boa partida lá, é verdade. Mas melhor o Pedro Favela do que o Eduardo fazendo merda naquela posição. Então, pra mim, seria Valora e Favela. Mas eu acho que vai Valora e Marlon nesse meio de campo aí do CSA de novo. Os meias à disposição. A gente tem o Gustavo Xuxa e o Marcinho. O Xuxa, pra mim, é o titular aí nesse time, né? O Marcinho fica aí como uma opção. Marquinhos recuperado também aí dessa última partida, né? Sai machucado lá o Marquinhos. Marquinhos, mas volta aí a ser relacionado. Então, tá bem pra ir pro jogo. Jefinho, que entrou na partida ontem também. E o Niltinho, que tava na lista de dispensas, foi reintegrado. E o treinador vai querer observar ele. Eu acho que os três vão ter espaço aí. Até o próprio Marcinho deve ter espaço também. Mas eu acho que os titulares vão ser Marquinhos e Jefinho. Não sei como é que tá o Niltinho aí, né? Se ele convence o treinador a ter mais uma oportunidade. Mas eu acho que os titulares são esses dois. Marquinhos e Jefinho. A não ser que o Marquinhos esteja ainda se recuperando, né? Naquela incerteza se vai jogar 100% ou não. Então aí ele deve poder até colocar até o Marcinho também, né? Jogando aberto. Ou colocar aí Jefinho e Niltinho. Mas vamos ver como é que estão aí esses jogadores. Né, velho? Eu acho que esse trio aí de meia e pontas vão ser o Gustavo Xuxa, o Marquinhos e o Jefinho. Certo? A não ser que o Marquinhos não esteja bem fisicamente. E lá no ataque a gente tem três opções. Tiago Marques, Vinícius Popó e o Mikeias. O Tiago Marques vai ser o titular, naturalmente. Mas também aquela ideia de que nosso centroavante nenhum convenceu, né? Então vamos ter que esperar aí que o time do CSA vá buscar no mercado alguma alternativa. Certo? Mas, enfim. Pra mim os titulares nesse jogo vai ser, claro, com aquele asterisco lá pra Fernando Castro e Marquinhos. Por causa da questão física deles, né? Então, Fernando Castro no gol. Biasos, Wellington Carvalho, Eric e Lucas Marques. Valor aí Marlon, Xuxa, Tiago Marques, Marquinhos e Jefinho. Pra mim esses são os caras que vão entrar em campo. Enfim. Ingressos lá, inteira quarenta reais e a meia tá vinte reais. Mas não esperem que os caras vão colocar a meia entrada pra torcida do CSA. Todo jogo no interior é isso. É uma dificuldade da porra pra gente, né? Os caras toda vez botam pra arrombar, né? Pra poder tirar um troquinho a mais. Mas vamos ver aí como é que a galera vai pra esse jogo. Vai ser um jogo em meio de semana, é mais difícil a galera ir em peso. Mas vamos ver aí a movimentação da torcida do CSA pra lá. Certo? Eu acho que eu não vou não. Eu vou ficar assistindo de casa mesmo esse jogo pra poder fazer toda a nossa programação também aqui de casa. Beleza? Transmissão lá na FAF TV, né? No YouTube. Estaremos acompanhando aqui pra poder trazer pra vocês todas as informações do jogo. Nossas opiniões aí sobre a equipe do CSA no pós-jogo. Beleza, galera? Empates deve ir direto pros pênaltis, né? Empates é pênaltis diretamente. Ninguém tem vantagem aí de um resultado igual. Se eu pegar aqui o regulamento e for diferente, eu coloco nos comentários, né? E na descrição aqui da nossa live, do nosso vídeo, na verdade. Mas amanhã a gente tá de volta aí pra trazer opinião aí sobre o time do CSA. Que eu espero que faça uma partida melhor nesse próximo jogo. Tomara que o treinador já tenha conseguido ler alguns pontos aí do time do CSA pra não usar mais alguns jogadores que a gente sabe que não tem condições, né? E também identificar essas peças aí pra a sequência, né? Do campeonato, do ano aí, pra poder se reforçar melhor. Tomara que ele saiba ter essa leitura pra poder ter essa melhoria realmente no time aí do CSA. Beleza? Só pra confirmar aqui também. Já deu pra abrir aqui o regulamento aí da Copa Alagoas. Na semifinal, os clubes se enfrentam em jogo de de volta com mando de campo na segunda partida. O clube de melhor campanha na primeira fase. Em caso de empate, o desempate será feito com melhor saldo de gols na fase semifinal ou cobrança de pênaltis. Então, o time que terminou melhor colocado, no caso o Muricy, a única vantagem é disputar em casa essa segunda partida. empate de novo da pênaltis aí nesse jogo. Então, só pra também deixar claro aí essa situação. Beleza, galera? Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço e até amanhã. Valeu.